Na semana passada, o vice-presidente da Câmara Municipal de Nazária, no sul do Piauí, o vereador Cícero da Silva Rocha, foi preso preventivamente, suspeito dos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa. Ele é suspeito de aplicar o golpe do falso emprego. Para saber mais, estamos recebendo o delegado da Polícia Civil, Odilo Sena. Boa tarde, delegado. Tudo bem? Boa tarde. Delegado, explica para a gente como é que funciona esse golpe. Bom, para você entender como é que o golpe funciona, é bom que se saiba como é que uma pessoa comum, uma pessoa física, consegue fazer um empréstimo bancário, principalmente quando se trata de um banco virtual, um banco eletrônico. A pessoa entra em contato através de um aplicativo, um aplicativo do banco, o banco pede alguns documentos, que é enviado digitalmente. Esses documentos enviados também incluem a prova de vida, que quando você coloca o celular na sua frente e aí tem uma camerazinha que filma você sorrir, mexe para o lado, mexe outro e tal. Aí o banco entende que aquilo ali é você, é a pessoa que é expressada nos documentos e a conta digital é aberta. Bom, a partir daí desse conhecimento prévio, eu vou falar, explicar direitinho como é que se desenvolve o golpe. Essa organização criminosa que nós desbaratamos agora, recentemente, fazia mais ou menos isso que eu vou explicar para vocês. Eles agiam em duas frentes. Tinha um que era o Cabeça, que é o Danilo, que está sendo procurado ainda. Ele entrava em contato com as revendedoras de veículos e dizia trazer clientes que queriam, que desejavam comprar um veículo. Só que esses clientes, na verdade, eram as pessoas desempregadas. Então, a quadrilha, a organização, ela atuava de duas formas. Uma frente junto às revendedoras de veículos e a outra frente junto às pessoas desempregadas. E é aí que o vereador entrava. As pessoas desempregadas, para repassar esses dados, ela tem, como qualquer pessoa, tem que ter um mínimo de confiança. Então, alguém chega para você e pede seus dados, o que acontece? Você fala, não, não, para que você quer meu dado? Então, é nesse momento que o Cícero entrava. Ele emprestava o know-how de político, de sindicalista, de empresário, para dar idoneidade naquela conduta daquele grupo. Então, as pessoas estavam desempregadas, as pessoas estavam desempregadas, estavam desesperadas, porque estavam na iminência de perder seus empregos, conforme o inquérito policial demonstrou. E elas emprestavam esses dados na ânsia de cada uma delas, de cada currículo, ser aceito pela empresa CTA, que não tem nada a ver com isso, diga-se de passagem. Era apenas um subterfúgio que era usado pelo grupo no intuito de pegar esses dados. Com os dados nas mãos, eles novamente abriam as contas nos bancos digitais e iam atrás dos empregados. Olha, vamos findar aqui o currículo, vamos findar aqui o currículo, mostrando o rosto de vocês e vai ficar tudo bem, vai dar certo, vocês vão ser contratados. Aí as pessoas, muitas vezes, eram encontradas no meio da rua ou até trabalhando, colocavam o rosto na frente dos celulares, dentro do banco digital, sem eles saberem e essas contas eram abertas. Esse Danilo, juntamente com os outros, pegava todos esses currículos, entre aspas, que não era currículo, todos esses clientes, falsos clientes, na verdade eram desempregados, iam até a revendedora, compravam os carros, levavam esses carros, esses veículos, se abasteciam o dinheiro que o banco emprestava e o golpe estava feito, estava produzido. Nossa, delegado, e como é que faz para se prevenir desse tipo de golpe? Porque assim, tem muita gente precisando de emprego e como é que se protege isso? Olha, falo muito sobre isso. A gente, eu prego três princípios básicos para você não cair nesse golpe como em qualquer outro. O primeiro grande princípio é o princípio da cautela. Você tem que ter cautela em tudo que você faz. Se você está na rua, você não pode andar com um celular desse no meio da rua, desprevenido, passeando como se estivesse em Nárnia. Você não pode fazer isso, você pode ser assaltado. Então, no mundo virtual, no mundo virtual também é assim. Então, você deve andar com cautela, principalmente quando você trata com outras pessoas. Alguém quer saber seus dados? Mas por que essa pessoa quer meu dado? Então, o criminoso, ele sabe, ele tem essa informação e ele vai atacar justamente em pontos sensíveis da tua vida. Então, a cautela, a cautela, o cuidado é necessário. E o segundo princípio é o princípio da desconfiança. Você tem que desconfiar, meu amigo velho. Você tem que desconfiar. Porque o golpe, ele não se faz apenas pela questão da internet em si, das redes sociais. Mas o criminoso, ele constrói o que a gente chama de engenharia social. Ele constrói. Ele começa a passar informações para você, justamente aquelas informações que você quer ouvir. E, delegado, e como é que a Polícia Civil tem agido em relação a esse golpe do emprego? Olha, a Polícia Civil, de maneira geral, ela está engatinhando, infelizmente, mas está começando a modificar. A nossa delegacia, o nosso trabalho é um trabalho diferenciado, que a gente está tentando incutir isso no trabalho de Polícia Judiciária. A gente tem muito costume com crimes de homicídio, crimes de roubo, de furto, desses estelionatos mais simples, como o golpe do bilhete premiado, que é um estelionato mais simples, antigo, mas ainda a gente cai. Mas, quando se trata dessas coisas de redes sociais, de internet, de informática, a gente ainda está engatinhando. A nossa delegacia, juntamente com a DRCE, faz um trabalho diferenciado. Nesse sentido, por quê? Porque hoje, praticamente, 40% da nossa demanda são fraudes. Delegado Dilo, muito obrigado pela entrevista. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. 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 Boa tarde.